Um fado na minha voz é levar uma bandeira Nas cordas abençoadas pelas notas entoadas Que passam qualquer fronteira Um fado na minha voz é um convite inusitado Do meu corpo à tua mão Num encontro de salão que junta a valsa ao meu fado Canto em Lisboa, canto em Viena Canto a minha saudade, vivendo a música em cada cidade Canto em Lisboa, canto em Viena Canto um sonho viajado, correndo o mundo nos passos do fado Um fado na minha voz é levar uma esperança À longe de um país, para que o canto aprendiz vá rodar na tua dança Um fado na minha voz é uma alma sem ser pequena A trinar este desejo, que as águas do rio Tejo Sejam Danúbio em Viena Canto em Lisboa, canto em Viena Canto a minha saudade, vivendo a música em cada cidade Canto em Lisboa, canto em Viena Canto um sonho viajado, correndo o mundo nos passos do fado Canto a minha saudade, vivendo a música em cada cidade Canto em Lisboa, canto em Viena Canto a minha saudade, vivendo a música em cada cidade Canto em Viena 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 Canto em Viena